TAPUÁ NGEMOI HAU EVONUÁ PEA TAPU MOI DUIPA LEUÁ TAPUÁ NGEMOI HAU EVONUÁ TAPUÁ NGEMOI HAU EVONUÁ TAPUÁ NGEMOI HAU EVONUÁ E tudo de louto Esse ali é mal, que esse ali é morto E aí lá lá a mal, mama E lomo é tal alube ou po Tama quem e cua siu mama E tu da uva, aipa nata, o opa e lá, e não me pera Da uva aqui, e no tomeia, o uva namor, e se atentou lá Da uva, aipa nata, o uva aqui, e no tomeia, o uva namor, e se atentou Da uva, aipa nata, o uva namor, e se atentou lá Da uva, aipa nata, o uva namor, e se atentou Música Amarim e si, lea aiprohi, que taria mailema, o uva Eloloma ae, pala moho koi, dieu kelau kuali, oi Música 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 Música